Se, se, set. Quanto que eu uso cada um desses? Descubra daqui a pouquinho. Salut! Eu sou Elisa Tuchonfin-Arman, sou a criadora do AVEC ELISA e hoje eu trouxe vocês num lugar super especial pra descobrir les pronoms demonstratifs, os pronomes demonstrativos. Primeira coisa, o que é pronome demonstrativo, Elisa? São aquelas palavrinhas que a gente usa pra mostrar alguma coisa. Como em português a gente fala este, esta, esses, essas, etc. A gente tem em francês quatro opções. Então vamos começar pelo masculino. No masculino singular, a gente tem duas opções diferentes do português. Então eu falo se, se. Presta atenção porque o som é bem fechado. Se, e aí a próxima palavra é masculina singular, começando, cuidado, com uma consoante. Um exemplo? Querem um exemplo? Ce tableau est à mon père. Ce tableau est à mon père. Este quadro é do meu pai. Maintenant, qual é a outra palavra que a gente usa pra mostrar alguma coisa que é masculina singular? E por que que eu tenho duas? A segunda palavra é set. Atenção, porque é C-E-T. Solta aí. Set. Cet atelier é l'atelier de mon père. Cet atelier é l'atelier de mon père. Este atelier. Cet atelier. Quando que eu uso essa? Eu uso set quando a próxima palavra é masculina, mas começa com uma vogal. Por exemplo, set atelier. D'accord? O feminin. No feminino singular, a gente usa set. C'est exactement la même prononciation. Exatamente a mesma pronúncia. Mais attention! J'écris C-E-T-T-E. Um exemplo? Cette pomme. Cette pomme a l'air délicieuse. Cette pomme. E agora, pra gente terminar, como que é no plural? Bom, é que em francês, no plural, é muito simples, porque é a mesma palavra pro masculino ou pro feminino. Querem ver um exemplo? C'est pinceau. C'est pinceau. Sont à mon père. C'est pinceau. Estes pinceais. C'est pinceau. Voilà! Então, agora vocês aprenderam qual é a diferença entre se, set, set e se. Prestem bastante atenção, porque o singular masculino é se, bem fechado. E o plural, sendo feminino ou masculino, é se, mais aberto. Se, se. Você tem que exagerar nessa pronúncia, senão eu não sei se você tá falando no singular ou no plural. D'accord? Maintenant, je vais manger cette délicieuse pomme. Mais avant, je veux dédier cette vidéo à Carolina Dutra, que me pediu esse vídeo pelo Instagram. Se você também tem um vídeo pra me pedir, não esquece de me mandar uma mensagem. Quem sabe eu não faça o seu vídeo. E, aliás, coloquem em prática aqui nos comentários, criando frases com se, se, set e set. Merci beaucoup. C'est l'heure de manger ma pomme. Hum! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Éveque Elisá e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!